Mais de 100 mil pessoas aclamaram neste domingo, na prece de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco, que celebrou o primeiro Ângelus de seu pontificado. O Papa voltou a pedir aos fiéis que rezem por ele, como havia feito na quarta-feira, dia em que foi proclamado pontífice. Ele encerrou o Ângelus com a simplicidade que caracteriza os primeiros dias de seu comando da Igreja Católica. O Senhor nunca cansa de perdoar. Somos nós que cansamos de pedir o seu perdão. Bom domingo e bom almoço. Personalidades do mundo todo já estão chegando em Roma para acompanhar a grande missa de entronização da próxima terça-feira, dia de São José, incluindo a presidente da Argentina, Cristina Kirchner, e a brasileira, Dilma Rousseff. Kirchner terá uma audiência com o Papa na segunda-feira, na Casa Santa Marta, onde Francisco vai residir até a mudança para o apartamento pontifício do Palácio Apostólico. As autoridades de Roma esperam a presença de um milhão de pessoas na cidade durante a cerimônia.